Cadê minha filha? Procurar O chão não tá... Pera, deixa eu acertar um quarto O chão não tá aqui não, ela saiu de casa, meu Deus! Eu vou ter que ir Procurar O que a minha filha tá fazendo? Eu vou procurar ela agora Que louco O chão tá boa, meu Deus! Ela chega até na hora de voltar pra casa Cadê essa minha filha? Ai, nossa, eu tô tão cansado Nem teve comida na frente Cadê essa minha filha? Eu vou procurar ela Ele não tá aqui não, eu acho que eu vou ficar... Vou ficar na festa Cadê a festa dessa menina? Não, cadê ela? Ai, cadê ela? Eu acho que eu vou voltar pra cá Ah, será que a festa tá aí? Vai! Que raio, velho! Que raio, velho! Ah, você! Eu te achei! Eu... Não sou eu, não Corre, 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 corre Vai levar a punição Não, vai! Cheio! Olha a pun... Olha a punição Olha... Você quer descartir? Não... Vai pra o seu quarto Vai pra o seu quarto Vai pro quarto Não, não Deixa eu te ensinar Eu já volto Não Não Aula hoje Vai pra escola Eu tenho aula de inglês Vou te deixar na escola De dois horas começo Vamos, vem Venha Eu já tô pronta, já Venha comigo, me siga Eu sei que ela é uma fã Tá gravando Deixa eu ir a lavadora Hoje eu vou consumir Tá, 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 tá bom Tá bom Pera, não vai pra aqui não Pera, não vai pra aqui não Não Eu acho que eu tô gripada Eu acho que eu vou ter que faltar Não, não Você tá gripada não Eu vou ter que faltar a aula de hoje Não Sim? Não Vai que... Vai Então você tira notas boas Vai Banco de graça Eu tô no banco de graça Tá Vai Bora Epa Saiu Descartigo Meu carro é rápido Só pra avisar Você quer descartigo Eu vou chamar a polícia Desculpa Eu caí do carro Banco de graça Tchau Tchau, filho Estude bem Tchau Hora de tomar um banhinho Minha jacuzzi Porquê não fechando Vou tomar um banho Toma um banhinho agora Fazer umas aventuras Vou fazer uma surpresa pra minha filha hoje de noite Primeiro vamos Primeiro vamos Vou tomar uma surpresa pra ir lá no restaurante Vamos 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 Para o estacionamento Para o restaurante Tchau 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 Eita, sinal, 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 sinal verde. Estacionar aqui meu carro elétrico, claro, atual. Olha a alma. Ai, espero que a minha filha está aprendendo bem. Ai, que difícil para estacionar. Estacionadinho. Tricado. Vou pegar aqui meu almoço. Vou pegar aqui para comer meu almoço. Como ela estuda de manhã, eu vou pegar agora ela na escola. Ai, minha mãe. Ai, acabei. Vou pegar para lá pegar minha filha na escola. Ai. Olha que pega minha filha. Eita. Eita, ruim Tá tendo aqui meu carro Cheguei, filha Cheguei Cheguei Filha, vamos Ah, mãe, eu tô com o rumo, mas você não vai diretor Ah, tá Oi, diretor Oi, diretor Oi Vamos com a minha filha Ok Não, você tem que falar no chat Bora, filha, bora Vai, você tem que falar no chat Música, diretor Fala oi Oi Vamos buscar a minha filha Falou que Pergunta quando eu tirei Música, diretor Filha, foi uma nota boa até Mas você precisa estudar mais Sete é meio ruim, mas Você merece um brilho Eita Eu vou começar primeiro com você que a gente vai, eu vou fazer mais o brilho Parabéns Parabéns Tá muito difícil Eita Eita O que é o final? Tá bom? Olha o final aqui, ó Sabe o que? Eu vou de metrô Tchau Galera Galera, se vocês gostaram do vídeo, então deixa o like e vem no canal Tchau Tchau Tchau